Olá, xadrista camelense. Vamos dividir a vista aqui, dividir a tela, vamos dividir esse tabuleiro aqui. Vamos pra uma aula aqui, abertura inglesa. A história diz que o lance C4 é conhecido como abertura inglesa, né? Devido ter sido adotado múltiplas vezes, muitas vezes, né? Pelo enxadrista inglês. É, Roderick, Staudon, esse nome aí, tá? E vocês aí depois traduzem aí. É, entre 1810 a 1874. Em seu mate, realizado em 1843, contra o francês Pierre Saint-Amante. É, que era a época, na época, o melhor enxadrista francês disponível para esse, né? Nesse momento aí. É que a gente vê que... Esse lance aqui é o lance da abertura. E aqui a gente vê que esse peão aqui, a gente vê que uma das principais vantagens da abertura inglesa, o peão C4, é manter a flexibilidade e poder jogar eventualmente aqui com o peão G3, que a gente vê aqui. A gente, só pra ter uma ideia aqui, G3, peão G3, o cavalo C3, a gente tá vendo aqui, cavalo C3. Esse é o entendimento da abertura, é uma flexibilidade, as variantes da abertura. Do... Da abertura inglesa, né? Ou mesmo de D4, em algum momento. Transpondo para... O peão Dama, né? D4. A abertura estilo peão Dama. Você também pode transpor para essa abertura, né? Com movimentos seguintes. É uma variante. O bispo de casas branca, do branco, das peças brancas, no fianchete, né? Quando colocado aqui em G2, aqui esse bispo em G2, ele faz aqui um fianchete e exerce uma pressão muito grande na diagonal H1 a 8, né? Em especial nas casas centrais de C4 e D5, fazendo pressão nessas casas. E a gente... É uma partida jogada em 2019, no torneio de brites pelo GM, o atual campeão mundial, né? O Magnus Carlsen contra o jovem, né? O jovem, né? É... 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 O bispo é dois. Roque menor. Roque menor. Roque curto, né? Roque curto. Bisco é seis. Bisco D2. Dama D7. A3. A5. Torre C1. Aqui a gente vê a torre que estava em FD8, cavalo E4, F6, cavalo C5, bispo captura, torre captura, A4, dama B1, cavalo que está em D vai para E7. H3, bispo F5, E4, bispo E6, bispo E3, cavalo A5, D4, cavalo B3, aqui D captura E, cavalo captura C5, bispo captura C5, F captura E5, cavalo captura E5, dama E8, F4, A5, torre veio para A5, bispo B4, torre captura E5, F captura E5, B6, bispo captura E7, dama captura E7, dama C2, torre D4, dama C6, dama D7, bispo B5, dama captura C6, bispo captura C6, H5, rei F2, torre D2, cheque, rei E3, torre G6, torre G6, H4, C5, torre F5, B5, torre G5, torre G5, torre H6, torre G1, rei F7, rei F7, rei C1, C4, torre G1, torre H8, rei D4, torre C8, torre G5, torre B8, o monarca para C5, torre C8, cheque, rei C4, torre captura B2, aqui o rei veio para C5, torre B1, e aqui a gente vê torre captura H5, torre B3, torre F5, cheque, rei E7, aqui a gente vê bispo captura B3, aqui bispo captura F5, e aqui a gente vê bispo captura A4, e aqui as brancas, depois dessa captura as pretas desistem, aí finaliza aqui as brancas vencem, ou Magnus, pausse vencem o deleting, e aqui a gente vai finalizar essa parte aqui, dessa inglesa, e a gente só pra ver a partida dessa abertura inglesa. E aqui a gente, pra finalizar, a gente vai fazer essa armadilha aqui, só pra gente ver o que pode acontecer numa eventual partida que você estiver jogando aí, numa blitz, numa rápida, aí você pode fazer essa armadilha na abertura inglesa. E aí você, claro, com o pinhão C4, com a ideia do domínio desse pinhão aí no centro aí, controlando o centro de D5, né, aqui D5 a gente vê. Aqui também, a resposta aqui, D5 pra controlar D4. E aqui a gente faz esse lance aqui, cavalo C3, a gente vendo aí que o cavalo tá controlando o centro aí, essas duas casas onde estão, com a seta, D5 e E4. E aqui, esse lance aqui, F5, pro parque das pretas, é uma imprecisão. Aí as brancas vão aproveitar e fazer aquela velha armadilha daquele golpe. Agora, aqui, aqui, aqui a gente vê aqui D3. Aqui a gente vê essas linhas aqui. E aqui, aqui, aqui a gente vê cavalo F6. E aqui a gente vê G5 e H6. jogada ruim aqui no momento, pois enfraquece as casas brancas. As casas brancas ficam fracas. as casas brancas ficam fracas e as peças brancas vão aproveitar desse lance aqui. Bispo captura F6. Dama captura F6. Cavalo B5. Aqui a gente vê que o cavalo tá atacando a e ao mesmo tempo atacando esse peãozinho aqui. Dá uma volta aqui pra D8. A gente vê que essa linha aqui tá mostrando que as casas brancas aqui estão fracas, né? Aí aqui, as as brancas fazem esse lance aqui pra... o cavalo já tá controlando aqui. E fica um corredor para a dama aí. As pretas fazem esse lance aqui pra tirar o cavalo. Tentar que o cavalo saia, mas já não há mais tempo, né? Porque a dama agora vai aqui cheque. É aqui. G6 inutilmente. Dei uma captura aqui. Hashtag cheque mate. No mais, eu vou finalizar aqui. Se você não se inscreveu aí no canal, se inscreva, participe aí junto com a gente. Ajude o nosso canal a crescer aí. Valeu. Xandris Camelassi. Um forte abraço. Finalizar aqui. Tomara que você tenha gostado aí da explicação da abertura inglesa e participe aí junto com a gente. Por mais que a gente mostre aqui dez vezes, mil vezes, cem vezes. se você não tiver interesse de aprender e você não tiver interesse de estudar, aí você não vai adquirir o conhecimento que você tanto quer. Tem que trabalhar. Trabalhe. Pra poder ter sucesso, você tem que trabalhar. E estudar faz parte do seu sucesso. Bora estudar aí. Estude. Não só a abertura inglesa, mas tem as outras. Porque quando você chegar num torneio, você só vai botar em prática aquilo que você estudou, aquilo que você treinou para as competições. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.